E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o review do JJ Jameson que é uma figura aí do filme do Homem-Aranha do primeiro filme e o JJ Jameson ele vem aqui com vários acessórios mesmo eu achei muito legal essa ideia aí dos caras aí acho que era da Toy Biz que fabricava essas figuras eu não lembro quem que era que fabricava mas eu acho que é a Toy Biz bom, mas enfim, eu achei muito legal mesmo a ideia dos acessórios que vieram aí com o Jameson como vocês sabem, no filme do Homem-Aranha o Jameson ele é muito estabanado sempre tá irritado lá com os caras lá do clarindiário então ele tá sempre batendo na mesa e no caso dessa figura é a mesma coisa assim na hora que a gente aperta como eu falei, os braços dele vão levantar vão levantar pra cima depois você solta, eles voltam pra baixo e tal e vai ficar mais ou menos assim tá vendo? eu não sei se eu comentei pra vocês eu acho que não, eu não lembro direito que esses acessórios aqui que estão na mesa eles estão presos, eles não são soltos mas vocês viram eles tremerem e tal mas eu não sei muito bem como que funciona o mecanismo disso daqui eu até achei muito legal mesmo porque os acessórios eles ficam presos e também eles ficam meio que soltos ficam mais ou menos assim né porque na hora que a gente ou o Jameson na verdade na hora que o Jameson dá aqueles murros na mesa sabe? os coisas começam a ficar tremendo eu achei muito louco isso mano achei bem sensacional a ideia da Toy Biz em reproduzir essa cena eu acho que é cena até que aparece no filme mas enfim, é isso daqui que o Jameson ele faz né com esses acessórios o Jameson ele também vem com esse acessório aqui que é a cadeira dele né dele sentar lá no clarim de ar e eu achei ela muito detalhada aqui ó no assento eu vou ver se eu consigo pegar o foco dessa porcaria dessa câmera pra mostrar direito pra vocês olha só estão vendo? tem até uns riscos eu achei muito legal isso daqui e vem até com essas rodinhas essas rodinhas elas não se mexem elas são fixas né elas não giram só gira essa parada aqui da cadeira tá e é isso daqui ó aí a gente pode fazer com que o Jameson fique sentado eu acho que ele não fica sentado direito né porque a figura é um pouco as pernas da figura é um pouco acho que maior né e dá um pequeno problema o Jameson ele é articulado aqui na cabeça também é articulado na cintura nos braços esses barulhos que vocês estão escutando agora é desse mecanismo aqui da alavanca né que eu comentei já que você pressiona e vai mexer os braços ele também é articulado aqui nos cotovelos olha só a articulação dele é articulado aqui ó aí ó articulado também é articulado nas pernas e nos joelhos eu achei muito impressionante os detalhes do Jameson eu não sei se eu comentei mas enfim eu achei muito legal mesmo essa gravata aqui a roupa dele em si eu achei muito legal e muito impressionante outro detalhe que eu achei muito legal foi os sapatos do Jameson vocês podem perceber aqui ó que tem até o detalhe do cadars olha só que demais pessoal eu achei muito impressionante ó tem até esses furinhos né essas bolinhas aí no sapato e eu só achei muito 10 mesmo nessa figura eu infelizmente não possuo a cartela dele porque como é uma figura bem antigassa eu devo ter perdido a cartela e essas coisas aí mas eu tenho uma revista que mostra outras figuras da série né do filme do Homem-Aranha 1 então eu vou pegar pra eu poder mostrar pra vocês quais eram as outras figuras né os outros personagens essas coisas tá então eu já volto é só um minuto pessoal finalmente pessoal consegui aqui encontrar a minha revista do Homem-Aranha então tá aqui as outras figuras da série a primeira figura que a gente vê aqui é o Duende esse Duende eu já fiz o review dele ao lado nós temos o Homem-Aranha que ele vem com esse acessório que ele até esse acessório ele até apareceu no filme né mas não era esse Homem-Aranha que tava em cima dele era aquela primeira roupa do Peter Parker né que ele usou pra lutar lá com aquele cara lá e ele tava em cima dessa dessa coisa aqui dessa estátua dessa gárgula sei lá como que chama a próxima figura é a Mary Jane ela tá com aquele acessório lá que o Duende ele joga a bomba bem aqui né e aí explode e aí causa aquela destruição imensa sabe quem conhece o filme deve tá sacando o que eu tô falando aí né ela também está com a roupa da festa lá né e quando a gente pressiona esse botãozinho aqui se divide né abre metade né que é pra insinuar que ela caiu do bagulho saca a outra figura é o J. Jonah Jameson né o J. J. Jameson que é a figura que eu fiz o review agora aqui é o Norman Osborn que ele tá com aquela cadeira e a máscara ao lado né a máscara se eu não tô enganado ela vinha com sons né a máscara meio que falava e é isso daí outra figura é o Homem-Aranha Battle Revenge que é aquele Homem-Aranha com a roupa toda zoada né toda destruída ele vem com um acessório aqui né que é daquele lugar onde o Duende jogou ele e também ele ficou com a roupa zoada né meio que uma peça daquele lugar e aqui é o Peter Parker né o Peter Parker é normal né sem a roupa do Homem-Aranha sem nada aí né ele só tá com acho que com os lançadores de teia ou sei lá esse daqui é a única figura que eu não tenho o resto eu tenho esse Homem-Aranha eu infelizmente perdi eu só tenho um acessório que é a Gárgula né mas o resto eu tenho se vocês quiserem que eu faça reviews aí coloquem aí nos comentários então isso daqui pessoal essas daqui são as outras figuras da série e aqui a gente pode perceber que tá falando pra colecionar todos mas enfim é isso daí valeu aí espero que vocês tenham gostado aí desse meu review se possível avalie dando um gostei né aquele like que fica aqui embaixo do vídeo também queria pedir pra vocês que visualizassem a descrição desse vídeo que vai conter links dos canais parceiros que eles fazem reviews de action figures também né que são figuras de ação Marvel, DC e etc eu também queria pedir pra vocês que não são inscritos no canal que por favor se inscrevam que isso daí vai ajudar bastante o canal a crescer e isso é muito importante mesmo então é isso daí pessoal muito obrigado valeu e até a próxima